Apresento-lhes a lotebi.store, a sua loja virtual especializada em oferecer os melhores recursos para maximizar sua experiência no jogo. De bodes de hard farm como Necrotic Sword Off do On, Sepulchures do On Night Armor, também temos contas raras, farm de itens e até mesmo os cobiçados Hero Mart. Temos tudo o que você precisa para se tornar um verdadeiro campeão. Junte-se a nós na lotebi.store e faça parte da elite dos jogadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí